Você sabe o que é baixo contínuo? Você imaginaria que os números transmitem afetos? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Olá, eu sou Isabel Kange, sou professora de prática de repertório e de teoria do baixo contínuo aqui na IMESP, dentro do núcleo de música antiga. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o baixo contínuo. O baixo contínuo é uma linha de baixo contínua, então você toca continuamente, por isso que a gente chama de baixo contínuo. Mas ele também é a arte do acompanhamento que floresceu no período barroco e se desenvolveu até entrar em decadência no final do século XVIII. A partir desse momento, o acompanhamento passou a ser escrito. O baixo contínuo também não é só um acompanhamento, ele é a estrutura da música. Por isso que em italiano a gente conhece por il fundamento, que é o fundamento, é a estrutura da música. É a estrutura por onde a melodia e as outras vozes pairam em cima desse baixo. O baixo cifrado é uma linguagem numérica também, é cifrada. É como se cada acorde, cada nota tivesse uma senha com números que significam acordes. Então, a gente lê através desses números e eles têm relação com a harmonia universal. No período barroco, o mundo, o universo, era explicado como uma engrenagem matemática, cheia de proporções. E cosmologicamente falando, divina, com proporções divinas. Então, o acorde maior, um acorde maior, ele transmite a maior proximidade com Deus, porque tem a consonância. Então, o mundo barroco funcionava através de tensões e relaxamentos, consonâncias e dissonâncias. As consonâncias, como os relaxamentos, e as dissonâncias significavam as tensões. Os acordes, a maneira como a gente faz os acordes, se põe mais nota, se põe menos nota, se também toca ele mais lento, ou mais arpejado, ou menos arpejado, ou mais no agudo, ou mais no grave, depende do contexto da música, depende se ela é o afeto da música, do momento do afeto e também do estilo da música. Então, de acordo com a época, de acordo com o estilo, a gente também realiza o baixo contínuo diferentemente, de acordo com o contexto dessa peça. Os compositores tinham um plano harmônico, então o baixo contínuo também é a estrutura harmônica dessa obra. Então, por exemplo, você pode ter o acorde, consonante, uma tensão e o seu relaxamento. É isso que eu estou querendo dizer. A maneira como a gente aborda a velocidade do acorde, a intensidade, tem a ver com os números. Se os números demonstram a dissonância ou se ele demonstra consonância, a gente vai acompanhar de acordo com isso. No século XVIII, eles tinham um termo importante chamado a regra da oitava. Esse termo surgiu em 1716, no tratado de Thomas Campeon, e foi detalhado no tratado de D'Andrieux. E eu vou mostrar para vocês agora um exemplo musical de como ele começa super básico, entre dois acordes, e passo a passo ele vai acrescentando mais acordes, até chegar ao que eu vou mostrar para vocês. Então, ele começa apenas com dois acordes. E ele vai acrescentando mais acordes, até harmonizar todos os graus de uma escala. E ele vai acrescentando mais acordes, até harmonizar todos os graus de uma escala. Isso é um passo a passo, e eu acho que é muito importante para pianistas, para regentes, arranjadores, aprenderem esse método de baixo contínuo, porque ajuda muito numa leitura. Um pianista acompanhador se beneficia desse método, porque ele pode reduzir muito mais rápido, de uma maneira mais objetiva, e facilita a vida dele. Eu acredito que esse método do D'Andrieux é muito importante e ótimo início para se estudar o baixo contínuo. Os números transmitem afetos? Sim. Ouça, por exemplo, o recitativo do evangelista da Paixão segundo São João. Aliás, ouça a obra inteira. É maravilhosa. E exatamente no recitativo que eu vou citar, que é o momento em que o evangelista contando de Pedro, que negou Jesus três vezes, após ele ouvir o galo cantar, ele se dá conta do erro e fica extremamente triste. Então, o evangelista usa a frase, e chorou amargamente. Essa linha, vocês podem ver, a linha cheia de afetos doloridos, de arrependimento, uma linha muito tortuosa, muito bonita mesmo para um recitativo. Essa linha, vocês podem ver, a linha que o evangelista da Paixão segundo São João. O recitativo, por exemplo, é uma maneira de se acompanhar um cantor enquanto ele conta uma história, enquanto ele canta falando uma história. Isso também é uma arte de acompanhar, porque você tem muita liberdade no baixo contínuo para acompanhar. Se você tem um recitativo mais sacro, como esse da Paixão, você usa de um estilo. Se você está numa ópera, você pode fazer muito mais loucuras improvisativas no seu acompanhamento de acordo com o contexto, ou o texto, na verdade, de acordo com o texto que o cantor está contando a história nesse momento. Os números, a gente entende como intervalos a partir do baixo, né? Mas você tem aqui uma sexta, a terça menor e a quinta diminuta. Esse é um acorde bem tenso e ele passa essa impressão de tristeza, desespero, tensão por causa do drama que está sendo contada a história de Jesus Cristo no final de sua vida, na sua tortura, no seu martírio, que é a sua morte crucificada. Para finalizar, eu vou dar um exemplo de uma sonata que Bach escreveu para violino e cravo, baixo contínuo, em sol maior, BWV 1021. E quem estará ao violino é um aluno do Núcleo de Música Antiga, aluno do professor Luiz Otávio Santos, o Fernando Santiago. Ele é meu aluno também de prática de repertório e de teoria do baixo contínuo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e não deixe de acompanhar a página da IMESP. Tchau! 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 Tchau!